O suporte destemido e vencedor, na Copa MS foi o campeão Perseverança, raça e muito amor, sempre nos dá alegria e emoção Luta muito pra cumprir sua trajetória, com os sueros de color no começo Tu és um clube e arutinador, do nosso grande Mato Grosso do Sul Rola na rede, curso guerreiro, mas confiando no seu potencial É fronterista, é altaneiro, és o nosso orgulho regional Azul, branco e vermelho, são as cores do seu pavilhão A sua meta é ser o primeiro curso querido do meu coração O urso pardo é seu símbolo de batismo No 97 foi que tudo começou Os dancedores cheios de inimigo Batalhou muito pra colher o que plantou Vai passo a passo acompanhando a evolução Com o horizonte a nível nacional Cada vitória aumenta a motivação De mundo novo a sua topo original Volou na rede, foi sub-reio Nós confiamos no seu potencial É fronteirista, é altaneiro É do nosso orgulho regional Azul, branco e vermelho Salva escolhe do seu pavilhão A sua meta é ser o primeiro O seu querido do meu coração O urso pardo é um grande O urso pardo é um grande O urso pardo é um grande Obrigado.